Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e hoje eu tô aqui com um vídeo bastante especial pra quem tá começando a jogar o jogo ou quem quer começar a jogar WVW. Então, antes de começar o vídeo, eu quero falar umas paradas. Primeiro é... Bom, o vídeo do Grifo eu ainda tô editando. Aquelas 9 horas de conteúdo, 8 horas e 40 minutos mais ou menos de conteúdo. Ainda não tive tempo de editar, foi mal, mas é porque o meu tempo tá bastante limitado no momento, por isso eu não tô conseguindo editar. Mas assim, eu já tô pra entrar de férias e eu vou deixar uma porrada de vídeo editado nas minhas férias pra ir já lançando no canal coisa relevante sobre o jogo. A outra coisa é que no final do vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre um novo projeto que eu e um brother meu tamo fazendo aí de transmissões ao vivo no meio de semana. Mas beleza, vamos direto ao assunto do vídeo que é WVW. O que que acontece? Nesse jogo a gente tem 3 modos de jogo, né? Que é o PvE, o PvP e o WVW. O WVW é nada mais que um... nada mais, nada menos que um PvP glorificado. Porque o PvP você tem um time de 5 pessoas contra 5 pessoas, no WVW isso é uma escala gigante. Ele pega esse time e multiplica por várias pessoas, acredita aí. E nunca se sabe, assim, a gente não sabe mais ou menos a quantidade de pessoas, de players, né? Que aguenta cada mapa de WVW. Mas assim, estimativo é entre 75 a 90 players, mais ou menos, de cada servidor. De cada servidor. É isso mesmo. A gente tem aqui no menu B, na hora que você aperta B, você vê aqui o painel World vs World, né? Que nesse caso seria mundo contra mundo ou então servidor contra servidor. Porque pra você jogar WVW, o seu servidor vai importar. A única coisa pra esse jogo que importa o servidor é WVW. PvP e PvE não importa qualquer servidor que você esteja. Não vai importar o seu servidor se você fizer só PvP ou se você fizer só PvE. Se você quiser jogar WVW, o seu servidor vai importar. Por quê? Porque você só consegue jogar com a pessoa que tá no mesmo servidor que você. Nesse caso aqui, eu vou pra esse menu aqui do Match Overview porque é uma parada interessante. A gente tem aqui quem tá ganhando a partida, né? Sempre é quem tá ganhando, quem tá em segundo lugar e quem tá em terceiro lugar. O símbolozinho aqui com a casa significa o servidor que você tá. Nesse caso, eu jogo no Yax Band. Eu tô aqui jogando contra o Forte Aspenwood e o Range of Denrav. Voltando aqui pra primeira aba aqui do menu de WVW, você pode ver aqui que esses servidores não estão sozinhos. Se você colocar o mouse em cima aqui do servidor, você vai ver que o Range of Denrav tá jogando junto com o Sanctuary of Raw e o Aridon Terrace. O Forte Aspenwood tá jogando junto com o Devonas Rast. E o Yax Band, que é o meu servidor, tá jogando contra o Kanan, né? Tendo ali um asterisco no Yax Band, significando que eu sou do servidor Yax Band. A partida é indicada por esses pontos aqui de Skirmish, né? Nesse caso aqui, o Range of Denrav tá com 4.783. Isso aqui, tudo que você faz no WVW, matando inimigo, matando NPC inimigo, capturando objetivo, você vai ganhar ponto de Skirmish. Né? Quando um Skirmish acaba, quem tiver em primeiro ganha 5 pontos de Skirmish. São esses pontos aqui, que estão embaixo do nome do servidor. Quem tá ganhando, ganha 5 pontos de Skirmish. Quem tá em segundo lugar, ganha 4 pontos de Skirmish. Quem tá em terceiro lugar, ganha 3 pontos de Skirmish. No final da semana, na sexta-feira, à noite, no horário de Brasília, mais ou menos às... 0 horas, né? De sexta pra sábado. No horário de Brasília, agora que a gente tá em horário de verão, reseta meia-noite. Então, ele reseta também o servidor. De dois em dois meses, esses servidores que tão junto... Por exemplo, o meu servidor Yax Band é o servidor principal. De dois em dois meses, eles reciclam os servidores, né? Por exemplo, agora eu tô com o Kane. O Yax Band tá com o Kane como servidor secundário. E de dois em dois meses, eles trocam, né? Por exemplo, mês passado a gente tava junto com o Sanctual of Raw, que tá com o Range of the Enrave agora. Agora, agora eles são inimigos nossos. E o pessoal aqui, que tá no Kane, agora é nosso aliado. Então, a gente tem quatro... A gente tem quatro mapas, assim... Cinco mapas, se você contar com Obsidian Sanctupe, que ninguém faz. Que é um mapa de... Basicamente, é um Jumping Puzzle que tem PVP. A gente tem o Eternal Battlegrounds, que eu vou carregar esse mapa agora, que é o mapa que a galera mais usa. E eu vou mostrar o layout pra vocês e eu vou mostrar como que funciona mais ou menos, né? Se vocês olharem aqui no menu, vocês vão ver que tem três cores também. A gente tem o azul, a gente tem o vermelho e a gente tem o verde. Nesse caso aqui, o nosso servidor é verde. Esse layout aqui não vai mudar. Esse layout vai ser sempre o mesmo. Sempre o vermelho vai vir aqui pra cima. Sempre o azul vai vir aqui pro lado inferior direito da tela. E sempre o verde vai ser do lado inferior esquerdo da tela. Todo o território que tá em verde, o meu servidor, que é o Yax Band, controla. Todo o território que tá em vermelho é o Forte Aspen Wood, que tá controlando no momento. E todo o território que tá em azul é o Range of the Arrive, que tá controlando. Nesse caso aqui, a gente tem perto do Spawn Point. Esse Spawn Point aqui, você fica invulnerável aqui. Ninguém pode te atacar, nenhum inimigo pode vir aqui. A gente tem o Lowlands, né? A gente tem... Isso aqui é chamado de Keep, ou então de... É, mas é chamado de Keep, né? Eu ia falar Castela, mas Stonewood, que tecnicamente é um castelo. Stone Mission, na verdade, desculpa. Beleza, a gente tem um teleporte aqui. Por que a gente tem um teleporte aqui? Todas as Keeps, elas têm teleporte quando elas atingem o T3. Pra você saber se é uma Keep tá T3, é só você olhar nesse símbolo aqui. Ela tá fortificada até a terceira... Ela foi fortificada três vezes, no caso. Então, aqui você vê as fortificações dela, né? Os bônus que ela tem, né? Geralmente são bônus pra repelir aliados e pra fortificar mesmo o local. E aqui vocês têm... Vocês conseguem ver todas as táticas e improvements, né? Que são progressos, né? São coisas pra... São coisas pra melhorar a fortificação, né? Isso aqui, inclusive, é público, tá? Eu consigo ver, por exemplo, aqui, as táticas do inimigo. É só eu clicar aqui que eu consigo ver as táticas do inimigo também. Inclusive, se o inimigo puxar aqui, ó... O EWP, né? Que é o Emergency Waypoint. Que eles abram um Waypoint emergencial pra galera defender. Eu consigo ver, tá vendo? Eles têm um cooldown de seis minutos. Porque algum outro servidor atacou eles. Eles foram forçados a usar o EWP que eles tinham ali, né? Tá vendo ali que eles têm um cooldown de trinta minutos? Eles têm um cooldown de trinta minutos nisso aqui. Então, uma vez puxado, isso aqui ele tem um cooldown de trinta minutos. Mesma coisa que isso aqui. O Dragon Banner, uma vez puxado, tem um cooldown de vinte minutos. E o Chilling Fog tem um cooldown de vinte minutos também. Beleza. Isso aqui vocês conseguem entender. É um mapa tranquilo, né? Dividido em várias zonas. Se você captura aqui uma fortificação... Se você captura uma torre... Ou você captura um campo, né? Que é mais complicado. Ele vai ter uma mecânica que a gente chama de R.I., né? Que é Righteous Indignation, né? Que é o que tá acontecendo com esse campo aqui agora. Como a gente capturou esse campo aqui nos últimos cinco minutos, ele tem uma flag ali vermelha dizendo que ele está protegido de captura. Então, por quarenta e quatro segundos, né? Quarenta e dois, quarenta e um, quarenta segundos, ele está sendo protegido. Então, se tiver inimigo ali, não vai conseguir pegar o campo por esses quarenta segundos. O que que acontece? Quando você captura um objetivo, ele fica seguro para o seu servidor por cinco minutos. Então, por cinco minutos, nenhum outro servidor pode capturar aquele objetivo ali. Aquele campo, aquela tower, aquela keep, etc. Por que cinco minutos? Porque cada tick que te dá ponto de controle é resetado de cinco em cinco minutos. Por exemplo, aqui. Vocês veem aqui na segunda aba, que é o Match Overview. Você consegue ver aqui os nossos pontos, né? No caso aqui, Range of the Wrath tá com cinco mil. E vocês conseguem ver o que cada coisa aqui soma nos pontos potenciais, né? Então, você matando um inimigo, você capturando um objetivo, você recebe uma quantidade de pontos que vai para esse placar aqui. Mas de cinco em cinco minutos, você também recebe a quantidade de pontos referentes às coisas que o seu servidor capturou. Por exemplo, dentre todos esses quatro mapas aqui, o Range of the Wrath tem controle de doze camps, tem controle de onze towers e tem controle de cinco keeps, né? E, nesse caso aqui, a gente tem controle de cinco camps, controle de oito towers e controle de quatro keeps, né? O Yax Band. Então, a gente tá perdendo esse tick. Eles têm potenciais pontos, né? De duzentos e dez. Por que potencial? Porque, a qualquer momento, a gente, antes desse reset aqui, de cinco minutos do tick, a gente pode virar alguns objetivos e passar deles. Então, assim, é muito improvável, né? Que a gente vá passar enquanto o pessoal que as maiores guildas de WWW não logam. Então, assim, é bem possível passar no momento, eles logam perto do reset, pra gente conseguir pular isso aqui. Mas, esses pontos potenciais mudam direto, por quê? Por causa de capturas. Então, o servidor vai capturando, isso aqui vai mudando, né? Isso aqui, ao final dos cinco minutos, eles recebem essa quantidade de pontos. Então, se você for de um servidor que só faz PPT, né? Que é isso aqui, potential points. Você tem que ter controle de muitas coisas. Se você é um servidor que só faz PPQ, que é pontos per kill, né? Então, você tem que procurar muitas lutas pra você conseguir matar os jogadores e... Tomei um DC. Pra você conseguir matar os jogadores e conseguir, com isso, pontos pro seu servidor. Uma outra coisa que eu quero dizer aqui também, e eu vou falar assim, que carregar aqui, é a importância de você ter participação. Participação é uma parada meio nova no WWW. Uma parada que eles desenharam do PVP, né? Porque a PVP, eles tem um sistema meio de recompensas, assim, um pouco similar. Porém, o sistema de WWW é um pouco mais complexo. O PVP, você faz de partida em partida, você faz aquela... Você faz essa barra aqui encher pra você conseguir a quantidade da reward track que você tá querendo pegar, né? Os itens aqui da reward track. O WWW, ele, em vez de usar pontos de partida, né? Porque não tem várias partidas, é um contínuo, né? Uma parada contínua de participação. Cada objetivo que você captura, e você pode ver isso na wiki, né? Você ganha pontos, né? Aqui eu tô com o tier 0, mas esse tier vai até o tier 6. Então, você vai ganhando pontos aqui. Quando você passa de tier 0 pra tier 1, você vai ganhando a quantidade de pontos até o tier 6, que é 195 pontos. Então, de 5 em 5 minutos, você vai ganhando, se você tiver com o tier 6 de participação, você vai ganhando 195 pontos que vai contando nessa parte de baixo aqui até a sua próxima recompensa. Por exemplo, eu tô aqui, eu parei em 120 pra próxima recompensa de 500. Então, quando chegar a 500, eu chego, quando eu receber 500 pontos, os próximos 500 pontos, né? No caso, não seria 500 pontos, seria 500 menos 120, que dá 380. Eu recebo 7 Trick or Treat Bags, né? Isso vai depender aqui, novamente, da sua reward track aqui, que você consegue olhar no terceiro, no terceiro... É, na terceira opção dessa aba de WVW. Beleza? Uma outra coisa aqui, a gente volta pra essa participação aqui. Se você tiver 3 de participação, você vai ganhar a sua recompensa aqui, que é essa chest aqui de WVW. O que que essas chests fazem? Elas te dão alguns itens, que não são tão interessantes assim, mas o melhor item que elas te dão é uma moeda que é exclusiva do WVW. Que é uma moeda chamada WVW Skirmish Clan Ticket. Tá vendo aqui? Você completa uma chest dessa, né? E você ganha 3. Aí na outra você ganha 3, na outra você ganha mais 3, na última da divisão de madeira você ganha 8. E você vai ganhando até completar Diamond. Quando você completar Diamond, você não ganha mais esses tickets nessa semana. Essas chests, esses baús resetam semanalmente. Por que que eu tô falando isso? Porque esses baús aqui são importantes caso você queira farmar equipamento ascended, né? Conversando com esse vendedor aqui que eu tô conversando no momento. Skirmish Supervisor. Né? Tá vendo aqui? Ele usa algumas moedas, usa uns itens que você precisa forjar. Usa Memories of Battle que você ganha fazendo WVW, né? Fazendo essas chests aqui. Nessas próprias chests você ganha ali, ó. Memory of Battle. Então vai aumentando a quantidade que você ganha conforme você vai fazendo as chests. Ou isso aqui você pode comprar no Tipeee também. É bem baratinho. E você tem aqui, ó. A quantidade necessária pra poder... É... vamos supor aqui, ó. Eu posso comprar aqui, no caso, uma Triumphant Hero Arm Guards. Isso aqui, no caso, eu tenho que completar primeiro as Reward Tracks pra destravar. Tá vendo que é de Medium Armor. Eu não completei. Mas um outro vendedor aí, e tá aí uma parada que a galera sempre me pergunta, é... Armadura Lendária. Você consegue comprar também um item aqui pra Armadura Lendária. Tá vendo? Todos esses itens aqui são pra Armadura Lendária. Então, sua Armadura Lendária vai levar o Legendary War Inside. Precisa de um desse aqui pra cada peça de Armadura Lendária que você fizer. Então, 1095 aqui dão três semanas inteiras de WVW. Então você tem que fazer três semanas direto e você consegue fazer uma. No caso, você consegue fazer uma peça por mês, porque a sua peça que vai virar a Armadura de WVW vai ser essa peça Ascended aqui. Então, essa peça Ascended que o vendedor vende, você vai ter que comprar uma peça dessa daqui, né? Que vai custar N números de ticket. E você vai usar esse item aqui e mais uns outros itens também que tem na Wiki. que vai transformar aquela peça Ascended em uma peça de Armadura Lendária. Você tem aqui também Certificate of Honor, Certificate of Heroics, que você compra tanto com Proof of Heroics quanto com Testimony of Heroics. Esse Certificate of Honor aqui, você compra com Bad of Honor, que é uma outra moeda de WVW que você ganha matando o player. Primordialmente você ganha matando o player. Ou então, se você fizer várias chests dessa de W... Várias chests dessa de... Do WVW. Você vai ganhar isso aqui, Scarmish Chest. Essa Scarmish Chest te dá uma opção aqui de Badges of Honor, né? Na hora que você for usar ela. Ou Testimony of Heroics, né? Esse Testimony of Heroics e o Proof of Heroics é usado pra comprar coisas de PvE. E se você não faz PvE, se você faz só WVW, você consegue comprar coisas... Por exemplo, você consegue comprar... É... Isso aqui, ó. Você consegue comprar esses dois Scrolls aqui. Notarized Scrolls of Magoma Heroics e Desert Heroics. Isso aqui te dá 10 pontos. Isso aqui você gasta 10 Testimony of Heroics. Mas ele te dá 10 pontos de Hero Points aqui. Tá vendo? Se você tiver um personagem... Que tá precisando destravar Elite Spec e você faz muito WVW... Você não precisa nem fazer aquele... Hero Point Train de PvE pra poder fazer... Pra poder destravar suas Elite Specs. Se você tem muito dessa moeda aqui. Então é uma outra maneira de você destravar. Coisa de PvE no WVW. E você consegue comprar também... As runas aqui. Você consegue comprar receitas. Coisas que você geralmente compraria com o vendedor fazendo PvE. Então... Eles tiraram essa parada também do PvE e colocaram no WVW. Porque geralmente... A grande parcela de jogadores que é dedicada ao WVW quase não faz PvE. Então eles colocaram isso aqui como meio da galera juntar coisa fazendo o WVW. Aqui a gente vem então... Já que essa parada aqui é uma das paradas mais importantes. A gente vem então pra quantidade de Tears. Você tem que completar 4 baús... De madeira. 4 baús de bronze. 5 baús de prata. 5 baús de ouro. 5 baús de platina. 6 baús de Mithril. E 6 baús de diamante. Então aqui a gente tem essa quantidade de pips. Né? Isso aqui são pips. Lembra que eu falei que... Quem tá ganhando... Ganha 5 pontos. Quem tá perdendo ganha 4 pontos. E quem tá ganhando... Quem tá em último lugar... Ganha 3 pontos. Aqui no Skirmish. Esses pontos aqui também distribuem... A cada 5 minutos... Pra quem tá ganhando... Distribuem 5 pips. Eu vou mostrar isso aqui... Nessa tela aqui. É... Aqui ó. Não. Pera. É aqui mesmo. Aqui ó. Quem tá ganhando... Ganha 5. Quem tá ganhando... É quem tá em segundo lugar... Ganha 4. E quem tá perdendo... Ganha 3. Aí você tem uma outra coisa... Que é o seu rank. Se você for rank bronze... Você ganha mais 1. É... Se você for rank silver... Isso aqui eu vou explicar depois. Se você for rank gold... Blá blá blá... Até o rank máximo... Que é o diamante... Que é 7. Né? Aqui ó. No caso bronze... É do level... Do rank 150... Ao rank 619. Prata é do 620... Ao 1.394... Ouro é do 1.395... Ao 2.544... E por aí vai até chegar a 10.000... Se você for comandante... Você ganha mais 1. Se você... É... Tiver commitment... Né? Que... Commitment é o que? Você completou... O baú de... De... Você completou o baú de... Como é que é o baú? Você completou esse baú aqui de... De madeira... Na última semana. Então se você completou o baú de madeira... Você completar o baú de madeira toda semana... Você vai ter esse commitment aqui também. Toda semana se você completar ele... Você vai ter ele toda semana. E é esse aqui que é o Outnumbered... Por exemplo... Se um servidor... É... Se não tiver quase ninguém no mapa de WWW... E tiver muita gente do... Do outro servidor inimigo, né? Você vai ter esse bônus aqui Outnumbered... Que vai te dar Magic Find... Vai te dar uns bônus aí... Pra você não ficar assim... Não ficar tão desigual. E ele vai te dar aqui mais 5 pips... A cada tick de WWW, né? A cada tick, né? Que é de 5 em 5 minutos. Então... Juntando aí a quantidade de ticks que você tem... Você vai ganhando esses pips aqui... Na hora que os pips chegarem até o final... Você ganha uma chest. Vale notar aqui que... Essa quantidade vai aumentando, tá? Então... Essa quantidade aqui de silver... O de madeira não é tão grande assim. Você não tem que fazer tantos... Igual eu tenho que fazer aqui. Porém... O de diamante... São 55 pips. Então aqui deve ter 10, 20, 30, 35 pips. Então... O de diamante, por exemplo... Cada... Cada baú de diamante, né? Eu tenho que... Lembrando aqui pra completar... Eu tenho que completar 6 baús de diamante. Eu tenho que fazer 55 pips. Então assim... É... Pra um jogador que tá iniciando agora... WVW... Você tem que fazer pelo menos 12 horas de WVW por semana... Pra você chegar a diamante mais ou menos. Isso vai diminuindo conforme você for... Melhorando no WVW e subindo o seu ranking. Então assim... É uma parada que eles fizeram pra... Deixar os jogadores veteranos terem uma... Uma... Uma certa vantagem. Isso é uma parada legal, né? Porque quem é veterano... A ideia é o seguinte... Quem é veterano não precisar de fazer tanto pra poder chegar às recompensas. Porque WVW foi um modo de jogo muito abandonado no começo do jogo. Então a galera fazia WVW por gostar de fazer. Então... Muita gente parou de jogar por causa disso. Porque não tinha recompensa. Então agora eles resolveram... É... Fazer a recompensa desse jeito pra... Meio que... É... Ajudar a galera que joga há bastante tempo. E... Uma... Uma forma de agradecer o pessoal que tá jogando. Desde que o WVW... É... Desde que o WVW foi lançado no jogo. Foi no começo do jogo também. Beleza. Agora a gente vem aqui pra Rank e Ability. Cada ranking que você ganha... Você ganha... Um ponto de habilidade. Né? No momento a gente tem... 1.060 pontos pra poder gastar. Então se você tiver o ranking 1.060... Você já gastou tudo. Eu por exemplo aqui eu tenho o ranking 1.030. Eu não tenho... Azul... Ah... Eu tenho... Tá me... Tá faltando aqui no caso 30 pontos pra eu acabar de... De maximizar aqui a quantidade de coisas. Isso aqui são bônus pra você usar no WVW. Por exemplo... É... Uma coisa que tem no WVW aqui é você... É Siege, né? Eu vou teleportar aqui pro... Pra equipe pra mostrar pra vocês. Uma parada de Siege aqui. Por exemplo, essa morta aqui. É... Uns itens que eu consigo... É... Eu consigo utilizar pra defender. Ou então pra atacar o inimigo. Então... É... Supply que é isso aqui. Supply no caso. Eu vou vir aqui, né? Aqui a nossa equipe tem 1.100 supplies. De 1.100. Então tá no máximo. Eu vou vir aqui e vou maximizar meu supply que é 25. Porque aí se eu tiver jogando com um comandante e um comandante jogar alguma coisa no chão pra eu construir. Eu consigo usar o meu supply, né? Pra poder construir. Então... É... Fica a dica aí. Sempre joga. Se você for jogar com WVW, sempre fica no máximo que você conseguir carregar. Se você tá jogando e tá começando agora, você não vai conseguir carregar 25. Você tem que vir aqui e treinar supply capacity. Então você tem... Você precisa de 145 pontos pra você treinar supply capacity no máximo. Beleza? Beleza. Então assim, você tendo 1.060 de ranking, né? E você ganha 1 ranking a cada 5.000 de experiência, né? Que é uma outra coisa importante que era pra eu ter falado no começo do vídeo, mas eu não falei aqui. Se você é uma conta nova e você joga o jogo free to play, Você não vai conseguir acessar o WVW até o rank 60. Na verdade, até o level 60 do personagem. Na hora que você acessa o level 60 no seu primeiro personagem, você destrava o WVW se você for uma conta gratuita. Então, por que que isso ocorre? Porque aqui, se você vir no seu equipamento, isso é que importa. Não é que nem no PVP que você pode montar sua build ali na hora e você pode jogar com uma coisa ou não. Aqui, o seu equipamento realmente importa. Então se você tiver ascended ou lendário, isso aqui vai importar muito no dano que você faz contra o seu inimigo. Uma outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é, a sua build aqui, especialização, é separada no WVW, no PVP e no PVI. Então se você chegar a primeira vez no WVW aqui e for matar o inimigo, pode ser que você não tá usando a sua build correta não, tá gente? Então assim, é importante você vir aqui e checar se a sua build tá correta ou não. Então, recomendo vocês a olharem a build aqui. E aqui, cada vez que você upa um rank, você recebe uma chest, né? Você recebe uma chest dessas daqui, Chest of the Mists. E nessa Chest of the Mists, você tem o Testimonies of Heroics, né? Que é isso aqui. Antes era esse Proof of Heroics. Esse Testimonies of Heroics, você consegue trocar por Proof of Heroics. Esse daqui é o de Maguma Desert, né? Maguma Desert, não, desculpa. Crystal Desert. E esse daqui é o de Maguma Jungle. Então, se você quiser treinar a especialização do HOT, você teria que usar Proof of Heroics. Se você quiser treinar a especialização do Crystal Desert, né? Que é o Path of Fire, você teria que usar Testimonies of Heroics. Então, você vem aqui, cada level que você consegue, você consegue uma quantidade aqui nessa chest. E uma outra coisa importante, importantíssima que vem nessa chest aqui. Pra novos jogadores, pra gente que é veterano nem tanto, mas pra novos jogadores, é isso aqui. Que é o Tome of Knowledge. Esse Tome of Knowledge, cada Tome of Knowledge que você ganha, você upa um nível de personagem. Então, se você tiver alt aí, se você tiver outros personagens que você vai jogar, esse Tome of Knowledge aqui vai adiantar bastante. Você tá vendo aqui que eu tenho bastante aqui, então pra mim não faz diferença. Se eu pegar e criar um outro personagem agora, ele vai instantaneamente pro level 80. Porque eu tenho bastante aqui. Mas pra quem tá jogando agora, vai achar uma certa dificuldade em upar o personagem. Então, assim, se você fizer WVW ou se você fizer PVP, isso aqui não é tão difícil pra você, entendeu? Então, se você fizer o WVW toda semana e chegar a diamante toda semana, se você tiver tempo pra isso, você vai juntando as suas moedas. E no futuro você consegue jogar aqueles materiais todos lá no vaso, né? No Mystic Toilet. E você consegue a sua armadura lendária. É bastante importante dizer também que a gente tem uma backpiece aqui pra WVW também, né? Chamada Warbringer. Que aparentemente não aparece aqui. Não sei porquê. War. Estranho. Ela aparece como... Acho que a Warbringer aparece como escondida, porque ela não aparece no guarda-roupa. Mas a Warbringer é uma armadura lendária, só que de WVW. Então, você só consegue fazer no WVW a partir do level 350. Do level não, desculpa. Do rank 350. Então, se você não joga WVW e quer jogar WVW, o que eu recomendo pra você é... Pegar o seu personagem que tá melhor equipado, né? Ir pra o seu servidor. E no seu servidor, nesses mapas de WVW, você pedir pelo TeamSpeak, né? Então, a galera que joga jogo aí já conhece o TeamSpeak. Sabe que pra conteúdo em grupo é muito usado o TeamSpeak, é muito usado o Discord. Então, assim... Pede pra galera te adicionar lá no TeamSpeak do seu servidor. E siga todo o comandante. Porque a maioria dos comandantes que estiverem comandando os mapas, você vai ver a tag aqui. Tag é uma coisa que você sabe o que que é, né? Então, você vai ver o comandante aqui. Então, pergunta ele em qual canal que ele tá lá no TeamSpeak. E aparece lá no TeamSpeak, porque a sua presença no TeamSpeak é muito importante pro seu comandante. Porque o que que acontece? Se você estiver jogando como Pug, né? Que é um pessoal que, no caso, é um pessoal que você não conhece, né? Pug seria fora do... Seria fora do grupo, né? Seria uma pessoa que não é treinada. Se você estiver jogando como Pug, é muito importante você saber o que que o comandante tá fazendo. Então, ele constantemente, no chat de voz, ele tá falando o que que ele tá fazendo. Ele tá te dando instrução de como você não morrer. Então, se você estiver no squad do comandante, faça uma força pra entrar lá no TeamSpeak. E seguir as regras, seguir as dicas e seguir os comandos desse comandante. Porque, se o comandante for bom, as chances são que você... No começo, você vai morrer bastante, né? Pro seu inimigo, por você não estar acostumado a jogar o WVW. Mas, lá na frente, você vai melhorar, né? A sua build, você vai melhorar o jeito que você joga. E você vai saber como que vários comandantes inimigos reagem a diversas situações. E você vai saber contra-atacar isso. Então, assim, usar isso pra sua vantagem e poder colocar o seu servidor lá em cima. Então, se você tá querendo jogar no WVW, venha pro Yax Band com a gente aqui. A gente da Brazilian Folk tem vários jogadores de outros servidores. Mas, é... Eu e o Atra, que somos os líderes da guilda, a gente joga no WVW pelo Yax Band. Então, assim, se você quiser jogar com a gente, particularmente, a gente tá jogando no Yax Band. O servidor, no momento, tá... É... Ele tá cheio. Porém, assim que abrir vaga, a gente vai tá falando na guilda. Não é requerido se você achar um outro servidor de WVW. É... Inclusive, né? Se você achar uma outra guilda de WVW, a gente encoraja você também. A gente vai encorajar você também a participar, porque a gente gosta muito, é um modo de jogo muito interessante. E que leva bastante estratégia. Então, assim, é... Eu quero agradecer a vocês aí, por ter assistido esse vídeo. Esse vídeo foi um pouco longo, eu sei. Mas, assim, é uma parada que não... Eu não preciso editar tanto. Eu jogo dois cortes ali no... Na edição. E eu coloco pra renderizar e vou dormir. E no outro dia, eu só acesso pelo serviço pra poder fazer o upload do vídeo. Então, assim, eu não gasto quase tempo nenhum pra editar. Não é igual o gameplay do Grifo, por exemplo. Que me levou nove horas e eu tenho que, tipo, gastar umas vinte horas pra editar o vídeo. Vai ser mais ou menos isso que eu vou gastar. E, galera, se você gostou, clica no gostei aí. Né? Porque ajuda bastante. Compartilha com todos os seus amigos que estão interessados em Guild Wars 2 e em WVW também. Porque ajuda o canal a crescer e eu fazer mais conteúdo pra vocês. Né? Eu arranjar tempo, na verdade, né? E, se você ainda não tiver comprado o jogo, considera aí utilizar o meu link da descrição, que vai te levar direto pro site da desenvolvedora do jogo. Lá você pode jogar o jogo no carrinho e comprar o jogo. Isso você vai tá me ajudando a pagar as minhas contas e a fazer mais conteúdo desses interessantes pra vocês. Então, se vocês tiverem recomendações de conteúdo, como sempre, deixe na descrição. E, como eu já tô chegando ao finalzinho desse vídeo, eu quero convidar vocês pra aparecer na quinta-feira, né? Esse vídeo vai ao ar na quarta-feira, dia 1º de novembro. Então, na quinta-feira, no feriado, dia 2º de novembro de 2017, eu vou fazer uma live com meu brother Gleidson, né? O meu brother Dark Ship Games. E a gente vai jogar, de início, a gente vai jogar GTA V online. O que que é essa live? A gente tá colocando um nome aqui, temporário, de Zoa mais Joga. Então, é um novo projeto da gente, Zoa mais Joga. E a gente tá querendo trazer esse projeto pra vocês toda semana com jogos diferentes. Então, assim, toda semana, às quintas-feiras, não, todas as semanas, na quinta-feira, às 20h, no horário de Brasília. Então, às 8h da noite, no horário de Brasília, a gente vai tá trazendo um jogo aleatório pra vocês aí. E vocês podem tá aparecendo na live, tanto aqui no canal, quanto no canal do meu brother Gleidson, né? E recomendando o jogo pra gente, porque a gente vai jogar os jogos e vai comentar com a galera. Então, assim, a gente tá querendo criar uma comunidade aí no YouTube pra... Eu tô querendo criar uma comunidade aqui que é bastante importante pra mim no Guild Wars 2, que é um jogo que eu jogo há muito tempo e eu não vou parar de jogar tão cedo. Então, se vocês estiverem interessados em ver outro conteúdo aqui do canal, é... considere comparecer nas lives aí, todas as quintas-feiras, às 20h, no horário de Brasília, se você tiver tempo aí pra gastar com a gente. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez. Eu sou o Auron e até a próxima. Vejo vocês na próxima live, nessa quinta-feira, ou na live de sábado. Fui, galera!